Muito bem pessoal, então a gente conseguiu capturar aqui o nosso código único no iPhone, conforme vocês viram, clicando aqui no iPhone, está aqui o código único dele, ok? E também do nosso Android, está aqui, está aqui, capturamos o código único dele também, certo? Mas como é que eu vou integrar esse cara aqui? Eu sei que esse iPhone aqui é do Neri, esse Android também é do Neri. Eu posso ter, claro que numa situação real, o cara não vai estar andando com o celular, né? Então, tu vai ter que saber, vai saber então que a quantidade de celulares que entraram na loja, que saíram, que compraram e tudo mais, está ok? Posteriormente, tu pode associar esse número à venda, né? Enfim, tu pode fazer o que a tua imaginação quiser, mas como eu vou integrar esse cara aqui com os meus iBeacons? Então, vocês já viram, pessoal, até o momento, vocês já viram então o quê? Se nós pegarmos aqui, vamos pegar aqui esse cara aqui. Então, vocês já viram então o que eu consigo? Vamos pegar aqui o meu projeto 1, né? O meu projeto 2 aqui, eu acho que é o 2. Estamos no escritório do Neri, né? Quem está no escritório do Neri, certo? Quem está? Então, eu sei que estou no Neri, mas o Neri não sabe quem está nele. Digamos assim, o dono lá do escritório da empresa não sabe quem é que entrar. Então, eu quero, eu posso armazenar ou dizer que esse e-mail aqui está no escritório do Neri. Esse cara aqui, certo? Esse e-mail. Então, daí eu vou saber que é o celular tal que está no escritório. Então, é isso aí, vamos integrar agora o e-mail com a e-beacon, certo? Então, é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai estar integrando aqui o e-mail, né? Vou botar aqui e-mail com a e-beacon, certo? Beleza. Então, a gente vai fazer essa integração agora que vai ser muito interessante, tá? Vamos já adicionar aqui um novo aqui. Multi-device aqui. Rapidinho aqui, já vamos salvar esse cara aqui. Salvamos com o nome de e-mail e a e-beacon, certo? Para a gente poder justamente fazer esta integração aqui, ok? Beleza pura. Vamos copiar aqui. Então, pessoal, como que a gente vai fazer esse cara aqui? Como que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira. Bom, a gente já tem o código que nós implementamos aqui nesse identificar, certo? A gente já tem esse cara aqui. A gente já usou aqui o e-beacon, certo? Que a gente já implementou esse cara aqui. Vamos copiar esse cara aqui, ctrl-c. Então, nesse nosso meu cara aqui, a gente vai botar um beacon aqui agora. Certo? Vamos aqui no monitoramento de regiões. Vamos colar ele aqui. Beleza. Então, eu fiz isso aqui. Vamos botar aqui o memo aqui. Vamos já dar um all client aqui para ele. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Naquele nosso identificação, aqui no nosso evento com o beacon enter aqui. Então, a gente colocou exatamente esse cara aqui. Então, nós vamos dar o ctrl-c para isso aqui. Vejo que aqui foi colocado... Apenas a informação aqui de que estamos... Mas eu acho que até tem um código que está melhor ainda. Deixa eu ver qual que é. É tanta coisa aqui que a gente se perde, né? De tanta coisa aqui. Então, eu acho que é esse cara aqui. Estamos no quarto... Ah, esse aqui a gente usou para notificação, né? Vamos fazer esse outro aqui. Mais simples aqui para a gente não ficar misturando agora. Depois, posteriormente, em um mais amplo, tu pode estar juntando tudo isso. Então, vamos lá. Então, aqui no on enter. Então, a gente vai botar exatamente esse cara aqui. Certo? Show de bola. Agora, o que ele está fazendo aqui? Isso aqui, ele já vai saber, então, onde que está, né? Eu só preciso saber agora quem está, né? Qual é a pessoa que está. Então, vejo que aqui nós vamos botar... Vamos copiar todo esse código aqui, tá, pessoal? Copiar todo esse cara aqui. Vamos jogar aqui debaixo de implementação. Ctrl-C. Botamos esse cara aqui embaixo. Tá? Agora, aqui, nós vamos pegar aqui todo esse código aqui, ó. Todo esse código aqui. Vamos dar um Ctrl-C. Certo? E aí, esse código aqui, nós vamos botar ele aqui dentro. No nosso beacon aqui. Eu vou botar aqui, eu vou apagar esse beacon aqui. E vou colar ele aqui, tá ok? Dar um Ctrl-D aqui. O que que nós temos aqui? Eu vou criar mais uma variável aqui, ó. Eu vou criar mais uma variável aqui, ó. E vai ser uma variável... Na verdade, a gente já tem o e-mail, né? Eu já tenho o e-mail aqui, tá. Então, é o seguinte. A informação está aqui. Então, em vez de botar estamos no escritório do Neri, Essa aqui é uma informação para o usuário, certo? Ou seja, eu, para mim. Certo? E agora eu vou acrescentar aqui também quem entrou. Certo? Entrei. Ou posso botar direto aqui, ó. Memo1.lines.add, certo? E posso escrever aqui o seguinte, ó. Quem está? Quem está? Quem está? Daí aqui eu posso estar adicionando, então, Quem é que está no escritório do Neri, Que no caso aqui é o meu e-mail. Tá ok? Então, Para o usuário. Ou seja, Para o usuário do celular é importante, né? Estou. Isso aqui para a empresa. Para a empresa. Ou isso, para a empresa. Só para vocês verem, então, São duas informações diferentes, né? Vou dar um ctrl-c aqui. Estou no quarto. E por último, Estou na sala. Que nós estamos, né? Estou, né? Estou na sala. Ok? Então, desta forma aqui, pessoal. Deixa eu rodar isso aqui agora no Android. Tá? Vamos rodar já esse cara aqui. Deixa eu só testar para ver se está tudo ok aqui. Ah, não está nada ok. Aqui tem que ajeitar toda essa questão aqui do form 2 aqui ainda. Vamos lá para o form 2. Está form 2 aqui. Horrível esse nome, né? Então, aqui vai ser fm, fm, e-mail, e ibicon. Ok? Beleza. Vamos lá para o principal. Nós vamos chamar esse e-mail e esse ibicon aqui. E aqui a gente vai executar ele. Ctrl-c Ctrl-v Show demora. Então, está pronto aqui. Já vamos testar ele aqui. Já vamos testar esse cara aqui. Ah, sim. Não posso esquecer de apagar esse cara aqui, né? Apagando ele aqui. Já testando. Executou aqui, pessoal. Vamos lá. E agora vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar, vai mostrar, aguardando, aguardando. Uai, não detectou ainda. Não detectou ainda. É, não detectou. Então, espera aí. O que eu fiz errado aqui? Deixa eu ir lá para identificar esse e-mail aqui. Aí, bico. Ah, eu esqueci de ativar. Boca aberta. Então, está ok. Vamos rodar de novo. E, novamente, eu vou lá e vou apagar. E vou esperar. Então, ele ser instalado e eu já volto. Até mais. Bom, finalmente apareceu aqui. Vamos clicar aqui. Ó, estou no escritório de honoria. Quem está? Ah, é o fulano. Beleza. Show de bola. Está funcionando perfeitamente. Agora, aqui a gente poderia dar a quebra de linha. E botar na linha de baixo. Né? Está funcionando aqui perfeitamente. Então, essa é a nossa implementação aqui. No Android, deixa eu já testar ele também no iPhone. Aqui. Certo? Para já matar tudo de uma vez só, né? Já rodamos esse cara aqui. Já abro ele aqui. Certo? Já vou apagar. Inclusive, aqui está faltando um botão voltar, pessoal. Aqui para iPhone, auto não tem um botão voltar nativo. Que nem tem no Android. Então, a gente vai ter que fazer isso também. Vamos só aguardar aqui, então, a instalação para a gente testar. E eu já volto. Abriu aqui o meu iPhone. Vamos abrir aqui o meu e-mail aqui. Vai detectar. Já detectou e já me trouxe aqui quem é que acessou. Ou seja, é esse celular. Mas a partir desse código aqui do celular, aí você pode fazer o que você quiser. Você pode gravar isso aqui no banco de dados. Depois associar a uma determinada pessoa, um determinado cliente ou proprietário do celular. Está certo, pessoal? Show de bola, então? Valeu. Então, um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.